Fala aí galera, beleza? A Platina de volta com mais um vídeo de jogo Fortnite, capítulo 2, temporada 4, desafios da semana 2. O desafio desse vídeo é o seguinte, dance em cima de diferentes cabeças de sentinelas no cemitério de sentinelas. Pra quem não sabe onde fica o cemitério de sentinelas, fica na localização E5, E6 do mapa, beleza? O que você precisa fazer é simplesmente vir aqui e descer em cima de alguma dessas sentinelas, mais precisamente na cabeça e fazer um gesto de dança. Fazendo isso aí 3 vezes, o desafio é concluído e você ganha 25 mil de experiência na sua conta. Beleza galera? Vou ficando por aqui, abraços e até o próximo, valeu, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.